Olá, eu sou a Carla Geraldi, fonoaudióloga, e eu vim aqui para te contar sobre este material incrível que eu preparei em parceria com a Fono Online. Vamos aprender como estudar? Todos nós queremos tirar boas notas da prova, não é mesmo? Mas na hora de estudar dá uma preguiça. Se você se sente assim, este e-book é para você. Aqui você encontrará informações sobre o uso de técnicas que dão certo e que garantem resultados nos estudos. Também daremos dicas de como estudar para aprender de fato. Mas por que eu tenho que estudar? Você sabia que é através do estudo que nós adquirimos conhecimento, cultura e traçamos objetivos na vida? Pois é, esse conhecimento nos permite convivermos com pessoas diferentes, com tipos de educação diferentes, enriquecendo as nossas experiências e nos trazendo a possibilidade de enxergarmos o mundo de formas variadas e complementares. Neste sentido, estudar vai além de adquirir conhecimento sobre as disciplinas escolares, uma vez que é um estudo que nos permite conhecermos tudo aquilo que a nossa curiosidade pode alcançar. Para que os estudos sejam proveitosos, é necessário disposição, vontade, desejo e dedicação. E assim, certamente, colheremos esses esforços em forma de crescimento intelectual, social e afetivo, culminando na formação de seres humanos mais competentes e mais atuantes. Como andam os seus estudos, hein? Qual é a sua motivação neste momento da sua vida? Venha aprender a estudar com a gente!